Hoje é dia 11 de dezembro de 2023, hoje eu faço isso aqui há 10 anos. E o que que tem de diferente na minha vida depois desses 10 anos? Algumas coisas na verdade. Hoje eu moro sozinho, sou independente. Calma meu filhinho, uma comidinha bem gostosa que eu fiz pra você. Ah que legal mãe, obrigado. De nada. Dá um beijo aqui. Enfrentar a vida adulta tem sido um desafio, mas eu vou vivendo, um dia de cada vez. Eu cuido das minhas plantas. Eu tenho um cachorro hoje. Me incomoda um pouco o fato dele ter essa cara. Pode fazer as pessoas me chamarem de playboy pra não assumirem que a favela venceu. Às vezes dá vontade de trocar ele por um vira-lata todo fudido, traumatizado. Me deixaria um pouco mais perto do povo, além de fazer uma boa ação. Sim, por incrível que pareça eu ainda gosto de andar com pessoas pobres. Como o Celão, por exemplo. Manda um beijo aí, Celão. Quando eu criei meu canal, eu nunca tinha saído de São Paulo. Hoje eu já visitei dezenas de países e achei todos uma merda. Eu gosto daqui. Mas é fácil falar isso, né? Eu tenho dinheiro. Mas não muito também, né? Eu não fui muito astuto do ponto de vista financeiro. Sucessos meteóricos do TikTok e Trapstars que não tem nenhum ano de carreira já fizeram 10 vezes o dinheiro que eu fiz na vida inteira. Mas tá tudo certo. Não é o que eu almejo. Eu consegui o mais difícil, que é não ficar rico. Eu pareço gostar da adrenalina da água batendo na bunda, sabe? Esse lugar aqui trouxe meus sonhos pro mundo real. Alguns eu nem sabia que eu tinha. Outros eu conhecia bem. Das vezes que eu fechava os olhos na sala de aula e imaginava eu tocando num palco com uma galera. Mas a gente fala mais sobre esse sonho no documentário que vai sair em breve aí. Eu fui colocado de frente pra evidências de que o impossível às vezes era só questão de perspectiva. Filosofia de Santos Dumont, por exemplo, que olhou pro céu e disse Eu vou dar um pulinho lá em cima e já volto. E voltou, deixando todo mundo de queixo caído e o vento com inveja de tanta audácia. Santos Dumont não só desafiou a física, como também desafiou a paciência daqueles que insistiam em duvidar dele. Talvez o primeiro homem a dar o tapa no vento, antes dos funkeiros automotivos. O homem que ousou voar primeiro. Ele não foi apenas o inventor, ele foi praticamente um super-herói do ar, né? Um homem de aço das alturas. E ainda assim, ele tá uma posição atrás de mim no ranking da competição de maior brasileiro de todos os tempos. Ao longo desses 10 anos, eu fui colocado diante de várias situações inusitadas. Entrevistei a Socialite Val Marquiori no programa do Raul Gil. Virei amigo do filho do Walter White no campeonato mundial de Fortnite, um jogo que eu nem jogo. Fui convidado pra uma festa do Breaking Bad com todo o elenco da série presente. Ganhei sofá, ganhei mesa, ganhei videogame, ganhei tralha. Fui a três finais de Champions League. Conheci o Ronaldo, que soltou pra mim a frase O prensadão às vezes salva. Conheci a Floresta Amazônica. Fui entrevistado em grandes programas de TV. Fiz carinho no meu cachorro, comi um pedaço de manga. Tudo isso e tantas outras coisas, graças ao vídeo que eu decidi postar no dia 11 de dezembro de 2013. Esse foi o bater de asas da minha borboletinha. E desde esse dia, uma responsabilidade me consome. A responsabilidade de não ter responsabilidade. Eu posso ser considerado um vagabundo original. Eu sou o agora. Minha renda, toda ela, vem de peças publicitárias. Direta ou indiretamente. Eu sou um vendedor. E eu não falo que a única coisa que me separa do Lobo de Wall Street é um Oscar, porque o DiCaprio só ganhou ele naquele filme do Urso. Que nem é tudo isso. Há dez anos, eu trabalho no meu próprio desemprego. Sob a pressão de não ter pressão. Ela é virtual, tá toda na minha cabeça. Há dez anos, eu trabalho sem chefe. Tenho toda a liberdade do mundo, apesar de frequentemente me sentir preso dentro da minha própria cabeça. Entenderam? Nesse meio tempo, eu lancei minha primeira música oficialmente, que fala um pouco sobre isso. Eu posso ter a melhor ideia do mundo e passar dias, até meses, a desenvolvendo e jogar fora. Como já fiz tantas vezes. Sem grandes consequências. Não posso ser demitido. Não respondo a ninguém, além de mim e minha mãe. Ah, Lucas, eu não sei. Eu acho melhor você não ir, não. Tá bom, eu não vou. Eu não vou. Há dez anos, eu insisto em fazer muito sozinho. Ou quase sozinho. Eu tenho alguns bons amigos que são os braços que me faltam às vezes. Como o Pablo, que tá ali, filmando. Eu tenho ciúme das minhas obras, que eu, pra me valorizar um pouco, chamo de minha arte. Hoje é meu aniversário. Eu estou de parabéns. Hum, você gosta de bater, né, Neymar? Você é safado. Escuta aqui, garoto. Se você vai ficar me atrapalhando no que eu vou falar, tô falando um negócio maior sério aqui. Você tá me atrapalhando. Não vai dar desse jeito, a gente vai ter que conversar. Você vai dar um problema pra você lá na frente. Eu não quero nem... Hum, você gosta de bater, safado. Você gosta de bater bem forte, né? Olha só que bacana, que coisa legal. Olha só, garoto. Se você continuar fazendo essas coisas, a gente vai ter que resolver isso de outra forma. Eu não gosto de resolver as coisas dessa maneira. Você sabe que eu não gosto. Você vai chamar aquele canil que você chama de bonde. Não vai sair na porrada aqui. Não vai dar sério isso aí. Então aí assim, né, eu pensei, como que eu chego? Porque você fica pensando, né? A cabeça fica milhão assim, antes de você fazer o negócio, você começa a planejar na sua cabeça. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Que palavras eu vou usar? E acho que não tem como eu fazer esse vídeo sem falar um pouco sobre algumas coisas. E sem ir um pouco pro clichê, apesar de eu ser um cara que, ah, como eu gosto de não ser clichê. Eu acho que o clichê é clichê por um motivo, certo? Porque ele é bom. E ele funciona. Então, a gente vai usar um pouquinho dele aqui também, pra gente. Vem? Olha esse barulhinho com a mão aqui, ó. Ah, mano, quando eu comecei eu não imaginava que a coisa... Tô brincando, vai ser tão clichê assim também. Calma aí, né? Calma aí que a gente trabalha com uma linha de limites bem razoável até. Você vai vir e você vai se divertir de montão. Dez. Não são dez dias. Não são dez minutos. Acho que se você contar os dias que teve vídeo nos últimos dois anos, dá uns dez dias. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso, né? Também, vocês gostam de ficar trazendo coisa negativa pro ambiente. É por isso que quando vocês vão, todo mundo vai embora. Não dá pra trabalhar desse jeito. E a gente tá aqui pra trabalhar. Nosso trabalho é sério. Não é? Vem cá. No dia que eu criei esse canal, eu era menor de idade. Hoje eu já sou praticamente um senhor de idade. Toda a minha fase adulta, do momento em que eu saí da escola, literalmente. Porque foi no dia 11 de dezembro de 2013. Eu tinha acabado de entrar de férias. E eu falei, véi, o que eu vou fazer? E acontece que eu não faço a menor ideia do que teria sido a minha vida se não fosse isso aqui. Porque o inutilismo virou a minha vida a ponto de, sabe aquelas memórias de criança que você não lembra? Parece que até eu criar o inutilismo, meu cérebro não tava fazendo memória direito ainda. Porque minha vida parece que começou a partir dali. Eu acho bem importante a gente falar também como que o inutilismo, ele transcendeu de um canal do YouTube. E ele virou uma marca. E eu não falo uma marca do ponto de vista business. Eu falo uma marca do ponto de vista que ele é uma coisa, ele é algo. Sabe? O inutilismo é algo. Algo que não só diz respeito a mim, mas diz respeito a todos aqueles que consomem. E que de alguma forma foram influenciados a estar fazendo parte dessa história que é minha. E que é de muita gente também, né? O inutilismo tem um papel muito importante na vida de muita gente. E agora o que eu quero falar pra vocês? Vamos enfiar todo mundo dois dedinhos dentro do cu. E o que eu tava falando sobre o inutilismo ter transcendido a apenas ser um canal no YouTube, não é uma desculpa pra eu ter postado quatro vídeos no último ano, tá? Se chegou a isso, né? Eu não tenho certeza. Não tem jeito. O que eu amo fazer é essa parada aqui, tá ligado? Eu, por algum momento, me senti perdido e acabei esquecendo um pouco do quanto eu gosto de fazer isso aqui. Mas eu quero me esforçar pra sempre ser lembrado, né? Eu sempre estive fazendo alguma outra coisa enquanto eu não estive tão presente aqui. Mas esse aqui é o meu lugar, essa aqui é a minha casa. E é pra cá que eu sempre quero ter a minha atenção. Tipo aquele pai ausente que não faz nada, vai pra lá. Eu tô lá. Eu sou pai, pô. Eu sou pai. Ninguém vai se tirar meu posto de pai. Pai é quem goza dentro. Pai é quem faz. E depois de dez anos de história, o que eu posso dizer pra vocês é que eu não vejo a hora da gente passar mais dez anos, mais vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos aí. O quanto a gente conseguir tá aqui bem, vivo, com saúde, nesse tipo de plano. Porque é uma honra poder fazer o conteúdo pra vocês. Tem sido uma jornada linda, tem sido uma jornada irretocável e perfeita. E isso é graças a vocês, a mim, a todo mundo que tá envolvido, todo mundo que já esteve envolvido de alguma forma em algo relacionado ao inutilismo. E para os nossos dez anos, encomendei um bolo, traz a vela aqui, Paulo. Pra gente, obrigado. Para os nossos dez anos, um brinde. E não se esqueça, Jesus ama você incondicionalmente. E uma surpresinha pra você, o aniversário é nosso. Por isso, o presente, quem ganha, é nosso. Oh my god! Você vai achar com toda certeza do mundo que eu estou de sacanagem com a sua cara, mas eu te prometo que é verdade. A profecia se concretizou e você está diante da semana inútil mais uma vez. Essa semana, depois de 440 hectares de ausência de vídeo, sintomas de pai ausente, coceira no pau. Você confere aqui um vídeo por dia durante uma semana no canal Inutilismo. Depois não vai ter nunca mais. Tô brincando. Estamos em ritmo de festa, estamos completando dez anos de existência e não é todo dia que isso acontece. Portanto, eu peço encarecidamente a você que se inscreva nesse canal imediatamente para não perder nenhuma das novidades dessa semana inútil que promete ser a mais louca de todos os tempos. Queria um presente melhor que esse para comemorar os dez anos de canal? Eu sei que você queria, mas não tem. Vai de moto que eu vou de lambreta, minha mão escorregou e passou pela sua caceta. Ooooooooooooooooooo! Ráp-de-ra-dum-dá-um-dá-um-ed-im-o-dá-um! Wa-ra-brá-ra-ra-pa-ra-pa-ra-pá-ra-pa-pá-ra-pá. Tchau.